você sabia que agora é possível imprimir arquivos em preto e branco e colorido nos totens de alto atendimento sem pegar filas e ainda com desconto especial aqui na univates para retirar as suas impressões você pode apenas aproximar a sua carteirinha da univates em qualquer impressora do campus fazer o seu login com usuário e senha ou ainda utilizar um qr code e imprimir com o seu celular quanta facilidade né a e tem ainda loja física da seu bet no prédio 9 da univates com a carteirinha é só aproximá-la do leitor da impressora selecionar o documento na tela clicar para impressão e retirar os seus arquivos com o login você apenas precisa digitar o seu usuário e senha de aluno da univates que a mesma tela com os seus arquivos enviados aparecerá então o mesmo procedimento você escolhe os documentos a imprimir e clica para impressão com o qr code é o mesmo procedimento mas a tela aparecerá em seu celular para imprimir então é só validar e retirar apenas é importante que você fique atento ao modelo da impressora impressões coloridas precisam ser na máquina colorida e arquivos mais específicos como folhas a três também precisam respeitar as particularidades de cada impressora de auto atendimento arquivos ainda mais específicos como frente verso e até mais páginas por folhas também podem ser retirados em loja física veja ainda os nossos vídeos passo a passo para enviar material e também para comprar créditos